Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estou aqui em live novamente pra fazer doideira Na verdade eu já fiz a doideira, agora é só concluí-la Vamos lá rapaziada, eu tô aqui no csgo.net, padrão, não é o melhor site de abrir caixa Eu depositei no csgo.net hoje 2 mil fucking dólares Na verdade eu depositei 1.400 e mais 130, depois eu fiz esses dois depósitos aqui Eu usei o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, e ganhei 40% de bônus Ou seja, vamos considerar que eu fiquei com um saldo de 2 mil redondo? Por quê? Porque com aquele saldo anterior ali que vocês viram que eu tive, eu fiquei com um total de 286 Porém, eu já fiz uma doideira pra mostrar pra galera do Instagram E ganhei essa Ursus Marble Fade, já ganhei uma skinzinha Inclusive ela já tá aqui no meu inventário, deixa eu mostrar pra vocês ela Com esse saldo eu ganhei ela, ela vale 2.600 reais e eu vou mostrar pra vocês como ela tá linda Aqui ó, ganhamos essa Ursus, muito linda, Marble Fade, StatTrek, Float 0.01 Muito louca mesmo essa Ursus E restou-me aqui 1.600 dólares Vamos começar a doideira Então eu já vou começar, velho, abrindo uma caixa de faca, né mano? Se não, que doideira é essa que não tem caixa de faca, Salão? Já dá-lhe, velho, dá-lhe Uma caixinha de faca Uh! Uh! Ai, B9 Damascus 338, papito 200 já virou 330, irmãos Ah, vou abrir mais uma então Vou abrir mais uma, porque hoje a caixinha de faca tá abençoada Bora Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos Eita, passa, passa, passa Não, não Tá, 130, ok Ok, podia ter sido melhor Já vamos pegar essa navaja de 130 E vamos tentar jogar pra uma skin de 300, irmão Porque aqui nós não tem, não tem caô, velho 30% navaja pra virar uma paracord Quem confia é dita 1 Bora Bora Então já foi, velho Uh! Deu bom! Deu bom, clã! Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Mano, boa, 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 boa Caralho, 130 virou 300 200, mano, então já estamos com uma faca de 300 e outra de 300 Já vamos solicitar elas, porque elas a gente não vai mexer Já vamos pegar, pegamos aqui a M9 e a paracord Tomara que essa paracord venha Blue Jam Blue Jamzinha padrão Uhul! Tá, 200 Mano, vou abrir 10 caixa saulo 10 caixa saulo, como que ele não tem nada Vamos que vamos Vamos, bora Uhul! Veio a faca, papito! Veio a faca, papito! 100 dólares Veio uma up boom também Veio uma headline 250, irmãos! Cê é louco? Hoje o dia tá maravilhoso Irmãos, gastamos 170 pra ganhar Mano do céu Vamos aceitar Chegaram aqui as faquinhas A M9 veio Factory New Deve tá maravilhosa essa faquinha dentro do jogo, velho Já aceitei ela A paracord veio Minimal Wear E eu já quero ver ela Antes de qualquer coisa, eu quero ver se essa faca veio Blue Jam, velho Tá? Float 0.08 Agora a gente vai virar ela Tá? Ela não tá Blue Jamz Mas ela tá bonita Ela não tá cinza, tá ligado? Ela tá com bastante dourado e um pouco de azul Não tem nada de especial nessa faca A não ser o float O float dela tá realmente muito bom 0.08 Tá bonita Tá bonita Uma faca bonita, tá ligado? É, tá bom Vamos fazer um contrato com tudo que é ruim Entre aspas Que a gente ganhou ali, velho Tá, um contrato de 30 dólares Só pra ver qual que é da fica 30 virou 28 E na minha época, velho 28 virava faca, viu? Na minha época, 28 virava faca E não vira Gucci, não, não Não, vira uma Falcon Rust Coat Se der, é bom e é do chat, velho O que eu falei? Se der, é bom e é do chat Daqui uma semana pode cobrar o Saulão, velho Daqui uma semana é sorteio dessa faca pro chat, velho Manos 30 dólares virou uma vaquinha de mais 80, irmãos É isso, é isso Chama, mano No csgol.net É bom demais Tá maluco, rapaziada Cupom Saulo S-A-O-L-L-O-A 40% De Bueno Mano, eu vou abrir mais uma caixa de faca Só pra ver Só pra ver qual que é da fita mesmo Tá ligado? Vai Só pra, tipo Vai aqui, né? Ah Nossa, irmão Imagina se para na outra Tá, 100 dólares Não foi muito bom Eu vou abrir mais uma Só com quem não quer nada Vai, mais uma Mais uma Não é sempre que dá bom, né? A gente tem que ter essa noção também M9 Knight é boa, velho 200 dólares no mínimo 240, ok, ok, ok M9 Knight é bem legal, velho Ok Mano, já retiramos essa daqui Ainda temos aqui 569 Mano, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos terminar de abrir toda essa grana em caixa de faca Porque a gente Vamos meter o louco Foda-se Vamos meter o louco Tudo caixa de faca aqui Bagulho é louco O processo é lento Se Deus quiser, vem uma faquinha absurda Opa, nossa Se passa para a Butterfly Vai ser melhor Mas a Shadow Fade não é barata não 200, ok Mais uma Mais uminha Mais uminha Mais uminha A Falcon acho que era melhor Mas essa Gucci é 200 também Se passa 220 Ok Só uma, velho Só uma faca Eu não vou azicar, né? Mas até agora só veio uma faca ruim, velho É É 200 também, velho Ok, ok, ok Ó, chegou aqui a Falcon de vocês Ela veio Battle Scarred Mas depende A Battle Scarred é melhor do que os outros exteriores Por quê? Porque se ela vier com float muito alto Tem overpay Porque ela fica mais laranja, tá ligado? Mas depois a gente vê dentro do jogo o float dela Tá, rapaziada Temos aqui mil e pouco Vamos fazer o seguinte Vamos retirar essas facas tudo, velho Vamos retirar essas facas tudo Ó, tira uma baioneta A Gucci não tá disponível A gente vai tirar essa Essa Survival Vai que ela vem em Blue Gem Vamos tirar a Fade Vamos tirar a M9 E a M9 não tá disponível? Vamos pegar uma AK-47 Casey Harned? Qual a AK de vocês? Classic Casey Harned Ou AK-47 Casey Harned? Qual das AK, AK, AK Classic, Classic Ah, a maioria do chat pediu AK, velho Mano, vamos arriscar nessa AK mesmo, mano Depois a gente arrisca na Classic A Classic é 226 A gente tenta um aprimoramento pra ela Vai, vamos arriscar na AK Vamos arriscar na AK Pegamos a AK Eu queria muito fazer uma parada nesse style aqui, velho Só se o chat apoiar, velho Vai, vai, vai Não Tem muita gente falando não Tem muita gente falando sim Ah, mano Vamos arriscar pelo conteúdo, vai Ok, velho 359 1, 2, 3, 4, 5, 6 skins de valores menores Virou uma Classic De um valor um pouco maior Chegou a Survival também Veio o Minimal Wear Show Já aceitei Chegou a AK Veio o Factory New Ok Desok, papito Chegou a Bayonetta Veio o L-Warn Essa Bayonetta aqui Eu até devolveria ela pro site Mas vamos pegar também Porque, né, vai aqui Ainda falta chegar pra gente Só a Classic Que a gente acabou de pegar Show Vamos aqui pro nosso inventário E vamos inspecionar Essas skins que acabaram de chegar no jogo Pra ver Se elas tem alguma coisa de especial Primeiramente Vamos inspecionar essa M9 Damascus Pra gente ver qual float Que ela veio Vai que veio com float muito bom E tem overpay, tá ligado? Não Float 0.05 Porém é uma M9 Muito sensacional Essa daqui, velho Próxima skin A Falcon De vocês, velho Que vale 500 reais A Falcon De vocês, velho Float 0.05 Mano, que faca bonita Eu acho o Falcon Uma faca muito bonita Olha que linda É de vocês essa daqui Daqui uma semana Eu vou sortear ela pro chat, velho Saulão, onde que é o chat? É na Twitch Twitch.tv Barra saldo Daqui uma semana Vai ter sorteio Essa faca pro chat Show Agora vamos dar uma olhada Nessa Shadow Daggers Fade Mano, ela veio com bastante fade, hein? Patten 434 89% fade ela Se fosse, ó 98 Ó Ah não O roxo ficaria bem mais pra cima Olha a diferença de uma pra outra 98 89 Mas tá bonita a faca Tá bonita a faca no final das contas Próxima faca Mano, deixa eu ver se já chegou a outra Ah, chegou, 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 chegou A Classic que a gente pegou Ela veio field tested Então, galera Terminamos o vídeo assim, velho Retiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facas e uma K Vamos dar uma olhada na baioneta Ah, a baioneta não veio É, até que veio bem, velho 0,38 pra uma bem desgastada Ok Vamos dar uma olhada na Classic agora Hum, volt 0,25 Ok Bonita essa faca até Só que parece que ela tá meio encardida, né A lâmina dela tá meio encardida Não tá Tem a sensação de que tá encardida Agora, galera Eu inspeciono o primeiro qual? A K ou a Survival? Ai, meu Deus A K, A K Survival A K, A K, A K, A K O chat quer a K primeiro Então vamos Que a casinha mais bela, papito Não tem nada Ah, o pente dela tá full blue O pente não O cano O cano dela tá full blue, velho Aqui tá com bastante azul também Tá bem linda Tá bem linda essa K, velho Olha, bastante dourado mesmo Em cima, muito dourado, ó Muito dourado mesmo Bastante azul, pouco cinza Tá bonita essa K E agora A Survival Velho, isso aqui tá bastante douradão, hein Não tem nada de especial ela Tirando o fato dessa parte aqui Tá com bastante dourado Isso aqui é o play side ou o back side? Esse pack, isso aqui é o play side, velho Bonitinha, bonitinha Nada demais, velho 0.09 Manos Então vamos agora fazer o cálculo De quanto nós conseguimos retirar hoje Do CSGO.net 2.591 Mais 2.44 Mas Essa Ursus Eu não mostrei aqui no vídeo Porém Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Pelo meu Instagram, velho Eu abri uma caixa de faca Veio um estileto Scorched Fui Fiz um aprimoramento Da estileto Scorched Pra uma Gucci Doppler 64% Maravilha Deu bom Deu bom Aí eu peguei essa Gucci De 106 dólares E joguei Ah, pra uma M9 Bora ao Forest Deu bom também A Gucci virou uma M9 Bora ao Forest De 200 E aí eu fui Peguei essa faca Bora ao Forest De 200 E joguei pra uma faca De 400 E daí surgiu Ó 200 Pra uma M9 Case Hardened De 35% de chance Deu bom também Só que na hora que eu fui solicitar Aquela M9 não tava disponível Aí eu troquei ela Pela Ursus E foi assim que chegou Essa Ursus Marble Fates Tati Track Pro inventário Nosso Caralho O maluco é brabo Vamos lá 6 Mano Só que já deu 6 pau 501 A faquinha de vocês 1171 É isso mesmo? 1171 Isso 1111 Caralho É o preço dela 1111 1417 1130 1821 13.544 Reais Mano Nós depositamos 2.000 dólares E retiramos 2.676 dólares Profite Profite Absurdo Papito Então clã A cal é essa Csgo.net Sempre que você for depositar Deposite usando o cupom saldo Que você ganha 40% de bônus É No seu depósito E além disso Você usando o cupom saldo Você participa De sorteios mensais E o sorteio mensal Do mês de junho É simplesmente Dessa Baioneta Autotrônica StatTrek Pra você participar desse sorteio É só você usar o cupom saldo No csgo.net E mandar print No formulário Nesse formulário aqui Que tá aí na descrição Fechou? Então é isso meus lindos Eu vendo nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Bens E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.